Tantinha na rua, cura na cama Tipo de perfil que a tropa gosta Festa de família, ela se comporta Tô aqui na favela, ela se solta 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 Tantinha na rua, cura na cama Tipo de perfil que a tropa gosta Festa de família, ela se comporta Tô aqui na favela, ela se solta 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 Tenta e boca vai arrumar Tenta e medo Tento DJ Uber Pua Tento DJ Uber Pua Tento DJ Uber Pua Tento DJ Uber Pua